É só continuar seguindo aqui, reto Olha o cara, mano, de FMG Cada hora essa MG com o silenciador, eu falo Eu sei, mano, cadê meu silenciador? Olha esse cara aí de novo, velho Vou matar o Pelando Vamo lá, boys Vamo que o Gui Takashi tá passando o que, cara Essas caras, velho, tá iragem mesmo Só matando o Pelado mesmo, né, seus idiotas Só matando o Pelado Só assim, né? Só assim, né? Isso aí é onde fica a base de vocês Brinca só, vê se eu não compro server Eu devia comprar o server, filhão O cara tá achando que tá jogando no Morgado Simulator Tá aí, parece que tá tomando bem menos DQ do que o normal, velho Só caiu 50 É, parece que tá viável, velho E já tem um dia inteiro lá Na verdade, eu que tô reparando aí, escondido todo dia Só pra gente pensar que é viável, né? Não precisa mais, achei Bora matar ele, velho Bora 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 Vamos lá, esse cara, velho Feitado Acho que não precisa cruzar o rio, velho Precisa assim Precisa? Então vamo aqui na pedra Tá bem que eu vou cruzar, velho Tá no meio Tem que ter o Etinho, hein É, o bugzão do rio É, o bugzão do rio Então, Matheus Você é um porcão? É Mata o porcão, mata o porcão aí Mata o porcão aí que eu vou fatiar Tô ligado, tô ligado que ele almoça no porcão todo dia Cadê, mano? Não vai matar o porcão, não? Fora, velho Só ele aí, meu garoto Caralho, vocês aí não fazem Vê aí se estão com silenciador, mano Só vê o modelo da arma Eu não tenho silenciador, mano Pelando do bom meu Desgraçado Ninguém fez pra mim Se eles esperasse a morrer lá Que eu pego dele Ele vai cair, quer ver? Quer ver que o Peloso vai cair durante a arma? Muito engraçado, ontem Peloso andando, correndo E ele caiu Como é que ele resolveu aquele problema? É, o problema é geral Problema global, velho É, mano, foi global O server ficou fechado hoje de manhã por causa disso Não, manguei Peraí, peraí Aquela renderizada Nossa, onde morgado e tal, velho? Eu renderizei, mano Não, tem que se matar o porquinho, velho Eu parei por causa do porquinho Parei pra renderizar Acho que já tá perto Já tá bem perto Peraí, mano Eita, aquela lá era outra casa Essa daqui que é a casa que a gente foi Esse é uma raiz tal, né? Ah, travou, travou, travou Aí, rollback Aí, foi Esse cara agachando e correndo Agachando e correndo, mano Ah, porque eu acho que a gente tá perto, velho Não quero contar com esse custo Isso é uma raiz tal, cara Tá, mas aí a casa dele é do lado da raiz tal Onde você perdeu seus itens? Hum Tá idiota, hein, cara Ah, eles chegando, bois Estejam impreparados Pô, meu só vai ser vovô de novo Eu também Ah, meus caras Os caras lançaram um bagulhinho completo Alegando que iam lançar um hotfix no outro dia Lançaram um hotfix e não resolveu É muito descaro Ah, isso não envolve muita logística F*** nem do Gary, mano F*** nem do push o Gary Travou, travou, travou Pô, o que que ele tirou? O que que ele tirou, mano? O tiro foi longe O tiro foi longe Foi longe Travado eu chutei Deixa eu aumentar o volume aqui Enfim, tá ali a máquina de pedra do cara E a casa do cara Bora chegar estourando a casa dele Tem que estourar a parada de T-Meta lá, mano Que é onde ele deu o respawn Fim de olho no perímetro Um cara corre aqui, atira em linha e mata todo mundo Foi eu, mas Todo mundo atrás Desirê Opa, tem alguém formando Alguém formando madeira aqui Eita O que? Tinha alguém formando pedra aqui Oh, madeira Quem foi? Quem foi? Ele tá tirando, ele tá passando aqui Tá chegando aqui, tá chegando aqui Tá chegando aqui Aí não tem a visão dele aqui Olha lá em cima, olha lá em cima Olha a janela A janela A janela Ah, eles já viram, eles já sabem Para de trontear Eita porra O que é isso? Foi o Harris? Foi o Harris Foi o Harris Foi o Harris Foi o Smoke? Sei lá Parece que não aconteceu mais Parece que não aconteceu mais A gente tem que tacar no chão A gente tem que tacar no chão Para de baixo Retardado Deixa um cheat metal em cima Cara, onde você achar é bom, velho, eu acho bom tipo o segundo nível, tipo o segundo andar que a gente entra pela pedra, pelo pezinho. Cada quem cobre um lado da janela. Que porra! Vai, mais um. É, deu errado? Eu não consigo ver por causa da luz, velho. Ali em cima, ali em cima, ali em cima. Fui acertado, fui acertado. Tem embandagem? Tá, tá com 100, 107, 107. Certo na janela. Não me empurra não. Quer entrar ou, Marcio? Ah, tem porta ali. Tem porta? Eu não consigo ver com o sol, velho. Roda é o sol, velho. Entra um aí. Fica aqui, fica aqui de pézinho, Marcio. Eu não sei se eu dar a altura, mas... Tô cuidando aqui das janelas, mano. Cadê onde que tem? Das janelas lá na esquerda. Oh, build in plan tá aqui, build in plan tá aqui. Vou dar o clear aqui. Eu não tenho build in plan, mano. Build in plan. Tô, build... Tô parado aqui. Tô com o guard de dentes. A porta tá aqui. Tem que ter build in plan. Eu vou formar madeira, eu vou formar madeira. Tem madeira aqui, tem madeira aqui. Tem 700 madeira aqui. Eu tô... Tô com a porta do cara aqui. Eu já faço build in plan. Faz build in plan. Lá em cima, lá em cima. Eu tô camperando a porta aqui embaixo. Tá no topo lá. Lá no topo. Eu vi uma cabecinha passando. Ó, do outro? Do outro desse aqui. Desce aí, velho. Tá bem ali. Agora eu não tô mais. Ele só passou aí. Ele tá na frente do build in plan. Não, peraí. Sou eu aqui, seu viado. Ah, é você? Nossa, velho. Se me atirasse, eu ia ficar muito bravo, cara. Bravo demais. Aí, caralho. Tomei o tiro. Direito e mais pra frente, peraí. Peraí. Sou suave, sou suave. Aqui? Foi. Tem visão no campo aberto não, velho. Mano, esse... Essa porta, essa mira na frente, o risco do meio da bolt tá me dando raiva, velho. Quem que tá estourando o C4? É você, Marcio? Ah, você tá estourando pra cima? Cuidado aí. Tá tirando? Tá dando treta? Não, eu só atirei porque tava com fumaça. Pabllo, me dá... Tô abrindo a porta aqui, Marcio. Se você quiser mandar outro C4. Não é daí, não. Mano, alguém pega um building plane e constrói aqui, mano. Puta que pariu, velho. Tô fazendo mesmo. Tô sem madeira. Eu tô sem madeira também. Tô fazendo aí, pronto. Morreu. Morreu. Morreu, Pelanca? Não, um cara morreu. Dá um pezinho aí, dá um pezinho aí. Tem outro build aqui. Peraí, dá um... Eu não tô com privilégio aqui. Dei outro build aqui. Eu tô com privilégio aqui. Dei outro build aqui. Eu tô com privilégio aqui. Dei outro build aqui. Eu tô com privilégio aqui. Quem tá lá em cima? Quem tá lá em cima? Quem tá lá em cima? É o Marcio, Marcio. Tu da puta, Marcio. Tem gente aí fora. Como o Marcio falou. Não, morgado. Não. Não, eu tô aqui colado na casa. Eu tô dentro da casa. Compera essa porta aí, Pelanz. Compera essa porta aí. Filho da puta, constrói aqui logo, velho. Pra eu subir, mano. Não, essa porta aqui, Pelanz. Isso aqui, ó. Ah, beleza. Não dá aqui. Constrói lá. Quem atirou? Não tenho caminho. Não fui eu que atirei aí, velho. Coisa aí, coisa aí, Pablo. Fazer o que, André? Pra eu subir lá e pegar o bagulho e construir. Tu pegou o bagulho, não pegou o Caio. Eu peguei, mano. Joga aí pra mim madeira aí. Vamo aí, ó. Vai, dá pra eu ir. Vou abrir esses dois aí, pô. Tem que ser mais pra cima, Marcio. Tem que ser mais pra cima, Marcio. Pra cima, mano. Pra construir aqui pra gente subir, velho. É, só construir aí, a gente sobe, é. Vai encaixando. O que que tá dando aí, ó? Ó, tomando build blockage aqui. Que porra, Asp? Deve ter um ali embaixo. O primeiro da casa foi ali embaixo, provavelmente. Sai botar um block aí, não? Aí, aí, caralho. Boa, boa. Boa, boa. Tô cobrindo essa porta, Marcio. Eu tô cobrindo aqui. Alguém tem que ficar do lado de fora, mano. Vai ficar lá, cai. Fica lá do lado de fora. Não, pera aí. Então, segura aqui, ó, alguém. Vou jogar aqui no chão. Daí. Também acho, velho. Estoura aí, Marlo, raro. Taca o C4 aí. É que aqui debaixo não dá de soltar a missa, se você descer aqui? Tô olhando aqui, porra. Tô aqui também, Caio. Só que eu vou estar da porta. Ó, do bloco. Não sei se o cara da outra casa vai vim também. Você acha que eu acho que é a mesma coisa? Acho que as duas batas são caras. Eu vou me descer. Eu não sei se o cara da puta, mano. Que susto. Ele quebrou as fundeixas e os caralhas. Ele tá lá no topo. Desce aqui, Morgado. Desce aqui. Eu? Pode estourar, pode estourar. Você tá comigo, cara? Pera aí. Não acertei nenhum tiro. O cara tava na janela. Eu tenho um tiro. Eu não tenho, não tenho como dar upgrade. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Afundência, na afundência também, né? Como assim, mano? Boa, boa, boa. Constrói aí, constrói aí. Nossa, caiu muito das coisas. Faz uma escada aí, faz uma escada. Calma aí, calma aí. Sai daí, tá sem lugar. Tá sem enxugar. Deixa eu tentar um bloco. Espera aí, deixa eu sair. Não constrói bloco, vai blocar aqui, velho. Escada, 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 escada. Aí, foi o que deu. Morreu, morreu. Ele tomou o bridge do Magulho, mano. Que retardado em Taos, velho. Dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho. Vai, vai, vai. É uma bagunça desgraçada, mano. Por favor, velho. Ô, caralho. Quase que eu caí. Deixa o He-R subir, mano. Deixa o He-R subir, velho. O He-R tá doido. Matei dois. Matei dois. Matei. Ah, então já era. Qual stop, mano? Vai. Constrói aí, mano. Crie a autorização. Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. É, constrói aí, mano. Vamos ter que estourar essas porras aqui tudo. O cara não tem nada, velho. Tem muita equipe do tux. É forte. Quem tá chegando aí, hein? Sou eu, mano. Estou curando aqui. Ó o maluco aqui, me dando caretada aqui. O que tá ali embaixo? É só isso? Ah, vai tomar no cu, mano. Olha quem que era. Highlander. Não tem porra nenhuma. Eita, cara. Mil pedras. Pedras demais. Ó, o cara tem uma K aqui, velho. Já valeu o rolê. Tem 46 explosivos nele, velho. Já salvamos boa parte do que a gente caçou. Ó, aqui tem um monte de... High quality metal. De... Metal War. Quem quiser aí. Bom, som. Basta. Ele tá quase nem fodendo. 2-7-2. Caiu o P? Ele caiu. Wolfmit. Langemine. YFEMO. Pistol Bullet. Biometal Fragment. Comida. Próximo dois. Tem o bro picareta aqui, bro. Cadê o picareta que eu tenho com ele pra mim? Bicho, mini coisa aqui. Ride Pants. Burlap. Ups. Wolf. Wolf. North Diner. Ergob. Burlap. Burlap. Shows. Boots. Peguei o candolhatch aqui. 200 de gasosa. Valeu, valeu. Esse baú aqui tem o quê? Sem porra nenhuma. Que porra da puta, mano. Vai à frente, velho. É um desgraçado. Pera aí, você daqui tá... Ô, seu viado. Isso aqui tá aberto, Paulo. Então para de passar na minha frente, velho. Por que você tá quebrando o baú aberto, animal? Isso aqui eu não vi que tava aberto, mano. Relaxa esse cozinho aí. Aí, aí, cara. Cala na sua cabeça aqui também, idiota. Vou dar um tiro em você, otário. Bora, Moço. Opa. Será que é só isso? Já tem. Toma cuidado pra não tomar os caras blocar a gente, mano. Acho que ele não tem mais como antes. Já deu o quê? Se deu o quê, não tem como blocar a gente. Acho que é só isso, mano. Você quer entrar na casinha do lado? Opa, ele tira aqui. Eu também tira, pô. Tá vindo lá de baixo, velho. Lá de baixo? Tá vindo do outro lado. Eu tenho, eu tenho. Tá lá do outro lado, tá na outra casa. Tá na outra casa. Outra casa? Joguei, 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 joguei pra tu, Pelando. Tirei. Ah, matei. Headshot. Boa, mano. Boa, Paulo. Aí sim. Tem outro ali já, tem outro ali já. Vem no top fire, vem no top fire aqui, Pelando. Fica aqui aí você pra recuperar a vida. Lá, 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 lá. Tem mais um. Opa, você quebrou o bagulho, mano. Sim, cara. Era de pau. Onde que ele tá que eu não tô vendo, velho? Tá lá na outra casa, velho. No topo da outra casa. Bora estourar lá, bora estourar lá. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. Se alguém quiser ficar aí pra proteger o topo, se foi necessário. Bom, o importante é que tem arma lá na outra casa, bora estourar lá. Eu vou ficar aqui, boys. Junto tá aqui pra dar uma recuperada na vida. Sim, croquet dá pra entrar, dá. Tô indo aí, tô indo aí. Eu acho, pelo menos. Eu acho que dá. Fica aqui, fica aqui, Pelando. Eu já me porei bastante. Mesmo esquema, Marcos. Pura as pontas, porra. Tava no segundo andar. Não tá ali embaixo, Carol. Caralho, ai, caralho. Tomei, tomei, tomei. Para estourar. Para, para batirando ainda. Para logo, Marcos. Acertei. Tá tentando procurar o Wixide? Acertei nele, gente. Ele tá lá ainda. Tô sem que fazer mais bandeja. Já chega lá dando pezinho, ué. Pera aí, deixa eu ver lá. É 26, pô. Será mais outro aí? Só que eles estão sem roupa, mano. Então, vamos lá. Dá um pezinho aí, dá um pezinho. Tem uma porta aberta. Bora lá, bora lá. Tô com 96, Júlio. Caralho, cara, tá aqui. Me levanta. Tá onde, tá onde? Tá aqui, na saída que a gente abriu. Tem um monte de... Tem umas bag aqui, mano. Não dá tempo de destruir isso aqui. Tá tudo fechado aqui, mano. Tô vindo... Eu achei ele, mas não vai morrer. Ele tava de vermelho? Tava de vermelho. Não tem aparada de build block não, mas... Tiro da puta! É você? Por que que ele matou, velho? Porque o cara tava de vermelho também. Era o Heros, mano. Era o Heros. Porra, velho. Porra, gurizada. Morreu, morreu? Só não, caiu. Não, ele já... Ah, eu caí só. Chega aqui pra HP agora. Pera aí. Pera aí. Tô botando... Tô botando comida aqui. Tem porta sendo aberta aqui onde eu tô. Eu tô camperando as portas aqui, mano. Onde vocês tão recuperando vida aí? Eu tô dando a outra casa aqui. Só que eu não sei de onde que o cara vai vir, porque tem muita porta ali. Ô, Margarida, você que tava com building aí, constrói uma porra de uma porta ali, velho. Pelo amor de Deus. Onde? Na porta que a gente destruiu, velho. Não qualquer um vai entrar aqui, vai chover bala na gente. Mas eu não tenho aqui o bagulho. Essa segunda casa, não. Tá bom, hein? Ah. Aqui tá meio podo, eu falo, o resto. Tá falando da primeira lá? Vai ter que estourar mais coisa aqui. Mas eu não tenho code lock, cara. Pra fechar, não adianta. Tô vindo mais barulho de porta. Não precisa, velho. Só o suficiente do cara ter uma porta ali pra passar. Tem que ficar de olho, porque senão alguém fecha essa porta aqui e a gente fica trancado, cara. Se alguém aparecer na visão ali de onde tá estourado, não sou eu. Só pra avisar. Ainda tô ouvindo portas da minha esquerda. Porque eu não sei a altura aqui, tá? Tipo, as portas aqui são de sheet metal, velho. E são reforçados. Estão lindados. Dá pé pro cara aí, mano. Você já tá bem aí, cara? Travou em 90, já. Calma aí, calma aí. Eu tenho que me operar um pouco. Caralho, que susto você me deu, velho. Eu ia te afuzilar aqui. Deixa ele ligado. Fica aqui, fica aqui um pouquinho. Acenderam alguma coisa aqui. Você tem um bandeja aí pra mim? Não, tá bom. Eu tenho um bandeja, mano. O cara está com quatro bandejas, mano. Não zoa nenhum. Pega com ele. Tem porta sendo aberta aqui. É, eu tô com 100%. 100% sem jogar peixe, né? Também tô com 100%. Tô com 100% também, bora? Bora. Pera aí. A gente vai bajar. Vamos terminar as carnes. Terminar as carnes aqui, Loti. Eu fiquei aqui, eu já vou. Mano, se você quiser, dá pra estourar mais pra dentro aqui. Isso aqui, tô com medo de ter muito a porta. Ô, Morgato, você tem virgem plan aí? Mano, alguém dá pé pro Heros aí, velho. Eu tô indo, eu tô indo. Pega aqui então, Pablo. Eu não tenho madeira, mano. Eu te dou aqui. Mas não tem quase nada também, ó. Tá, deixa. Nem vamos fazer nada, não. Vamos, eu ia trancar a casa, mas nem rola. Não tem como trancar. Quando você entrar, Heros, eu tô na esquerda aqui na escadinha. Ele entrou. Não tem mais, não tem nada pra abrir, meu filho. Tem coisa aí pra pegar? O topboard tá aí dessa segunda casa? Vai estourar essa porta aí, mano? Agora eu não sei, velho. Onde que vai compensar estourar aqui? Será que compensa continuar aqui, velho? Cara, eles têm mais coisa do que isso, com certeza. Mas vai ser foda, cara. Eu tô sem picareta. Eu tenho uma que quebrou aqui. Eu tô indo fora. Eles estão blindando coisa aqui, tá vendo? Eles têm sim. Onde que eles estão blindando? Tem um bagulho aqui de fora. Alguém pegou gunpowder em Metal Frey? Não. Eu tenho metal frey, mano. Eu tenho uma survey charge que eu roubei deles. Gunpowder nenhum? Que quarto é esse aqui fora, blindado? Tem cento? Se quiser eu posso... É a entrada da... Mine and the Ferry. Eu posso fazer quatro rockets, Marcy. Vou descer, vou descer, vou descer. Me dá o gunpowder. Me dá o Metal Frey, mano. Tem Metal Frey também, quer? Manda, manda. A porta ali não tem... Eu vou parma madeira ali, ó. Tá, ele tá zero óptico. Quem tá batendo? Ah, eu. Parra madeira aqui também. Eu entrei na casa que a gente raidou já. Ah, beleza. Eu vou parma ainda. E aí? Foda que tá meio foda limpando isso aí, velho. Eu tenho que estourar tudo pra cima, cara. O ideal eu acho é o... Tu, cupboards, velho. Isso aqui tá meio foda. É, farm numa árvore já. Tô voltando aí. Quer estourar lá? Tô aqui, Marcy. Pera aí, mais um rocket. Paralho. Ah, puta se. Paralho. Eu tô gringando aquela porta ali que eles saem pro teto. Tá meio. Tá meio. Ah, tá subido aqui. Não, agacha não, porra. Caralho. Subiu aqui. Esse negócio fica travando, velho. É, eu vou precisar de um pezinho aqui. Fica aí, Marcy. Ó, tem a campfire ali atrás, lá. Ip. Lá atrás. Eu sei que chega aqui onde eu tô aqui, em cima dessa pedra. Tá vendo ali a campfire ali? Ah, e tem uma porta com um lock aqui, só. Um record lock. Tá vendo ali, Pelando? Alguém pegou alguma chave? Não. Tinha chave no protetor. Não consigo ver nenhuma. Tem um fire não, Margarida. Ali tem um bagulhinho um pouquinho mais iluminado. Marcy, acho que mais um rocket aqui derruba essa parede aqui. Tá vendo uma pedra iluminada? Olha bem aqui. Ai, caralho. Que cara ali? Tá do alto, ele? Tô morrendo. Tem bandeja, tem bandeja? Não tenho. Aqui, ó, tão aqui. Já usei quatro, band-aides. Aí, hein, chão. Tá falando de noite. Quem ligou mais hatch? Todos os caras. Peraí, eu tenho que subir, me dá pé aí, dá pé aí, meu lado. Tá suave aí, Pelando? Quer a vacina? Cadê, Marcy? Onde é que você vai estar lá? Pelando? Cadê, Marcy? Pô, pode me empurrar, porra. Pelando, Pelando caiu. Tô aqui em Pelando, mano. Caiu. Oi. Volta aí, volta aí, Pelando. Tô voltando. Opa. Tô precisava de vacina? Eu preciso. Cadê o Marcy, velho? Ó, o seu barulho de porta. Ó, o Spartan talvez vem aqui. Ele fala que tá ouvindo o palco. Nobre essa porta aí, que eu vou cobrir essa porta aqui. Quer esperar aonde, Marcy? Toma aí, vacina. Deixa eu subir ali. Toma vacina, toma vacina aí. Toma vacina. Interessante. Vai ficar de boa, mano. Saber. Ó, ficou só eu aqui embaixo, hein. Ficou do perímetro aí, mano lá. Tudo escuro. Só eu na luz. Você vai querer estourar aonde, ó. Ó, o Heros. Ó, tô no matinho aqui do lado da casa. Tipo, aqui tá claro, mano. Se vocês mudarem o gama aí, fica de boa. É que tá claro pra caralho, por causa do Miner's hatch do cara. É, também isso, mano. O Miner's hatch do cara tá iluminando pra caralho. Sim. E tirando a sombra também. Vou tá aqui ligando. Mano, eu vou... Ficou. Graçado. Você tá quebrando as décadas dos caras. Fala. Acabou mesmo. Ó. Tá o terceiro negócio. É C4 aí, mano. Tá C4, velho. Eu não quero ficar na range. Eu também não. Tô com medo. Como que você subiu aí, velho? Dá pra eles vim aí, Pauzo. Mais pra frente, mais pra frente. Mais pra frente. Ah, os caras tão reparando. Mais pra frente, Pauzo. Não, não, sim. Não, sim. Quem morreu? Fica na bag. Fica na bag, Pauzo. Aero. Fica na bag, tô na bag. Eu não sei... Eu não consigo subir, porra. A Thug Life. Fica nas bag lá, mano. Eu vou subir aqui em cima. Tem ninguém aqui em cima. Pode voar. Agora é só os baú. Droppou 100 high quality metros aqui já. Duas AK no carinha aqui. Altas madeiras. Ah, mano. A gente fez a festa. Worth, então. Agora é só alegria. Eita, acenderam uma luz lá na outra casa. É você, Morgado? Não, não. Sou eu, não. Então nascer lá, velho. Bora lá, bora lá. Miner set aí. Eu tô no teto aqui, olhando a outra casa. Eu tô dando light de volta aqui na... Fica esperto aí, cara. Eu tô indo na outra casa. Cuidado pra não se confundirem aí. Tá, eu tô dando uma de volta aqui na pedra. Pagaram. Não, mas os cara lá não vai fazer porra nenhuma. Tipo, não tem nada na outra casa. Os Miner set, velho. Ali o cara, tô vendo. Tá lá na outra casa, ele. Ele tá me vendo. Tá tentando me acertar. Vem pra cá onde eu tô tentando. Vem aqui. Tô tentando acertar ele. Tô tentando acertar o bagulho lá. Ele tá na casa? Tá. Tá. Isso que é espírito, mano. Todas as casas que a gente rire, o pessoal tá online. A gente viu que é online aqui. Olha o Spartan, Spartan. Ó, o Spartan tá por aqui. Ó, o Spartan tá por aqui. Eu acertei o cara uns quatro tiros, só que ele não morreu. Tem duas gold aqui no cara. Tem dois lá. Tem um pelado e um armado. Daí um deles falou, você não vai conseguir raidar essa casa aqui não. Tem um rocket aqui no carinha também. Mais uma missão. Opa. Quem morreu? Quem morreu? Por aqui. Quem morreu aqui? Foi o Marcio que matou. Tô aqui na mata, aqui do lado da casa, tô procurando o Spartan. Porra, Eros, arranja o microfone, velho. Mota essa porra, né? O jogo crashou, velho. O real eu tô voltando. Tô dentro da casa aí, eu não me lutei não, Marcio. Então, Marcio, eu peguei mais um rocket no carinha, velho. A gente se deu bem nessa raid aí. Matei o V. John Y. Ele nem sabe da onde que eu matei ele. Fica esperto aí, chega esses Spartan aí. Cara, eu tô na outra casa. O cara tava aqui. Tô saindo da outra casa, aí sozinho não vai rolar ali. Tem dois caras lá dentro. O Marcio matou um da outra casa, eu acho. Sério? Mas eu não tenho visão, então não adianta nada. É foda tirar de noite. Não, tem outro armado lá dentro. Tem um coacá lá dentro. É pra eu ter acertado ele, mano. Só que tava acertando as barrinhas de metal da janela, cara. Nossa. Caralho, velho. Eu perdi os 60 de vida pra frio. Que isso, mano? Fala no clima, esse MG é muito roubado, velho. Eita porra, altas portas aqui. Aqui tá meio escuro. Ih, escuro total aqui. Eu tô dentro do salão lá, que tem um monte de corpo. Se alguém me der pezinho pra subir, eu tenho uma tocha. Cara, tem fio aqui comigo, velho. Pega no meu corpo, Marcio. Ah, ele morreu? Não, eu tomei crash. Ih, morreu. Porra, Pelanzo, eu tava chegando aqui perto de tu. Ele me matou aqui. Me apagou de vez. Fica esperto pro cara lutear o corpo do Pelanzo. Deixa o corpo do Pelanzo lá e... Onde que tu morreu, Pelanzo? Nas escadas? Não, eu morri na pedra do lado da casa. Eu tava no escuro completo, velho. Onde na pedra? Eu tava na pedra, na frente da casa que eles estão. Tá. Vocês destruíram todas as vegas que tinha lá embaixo? Tá no meio? Só sobrou uma, só sobrou uma. Se eu passar aqui na escada, eu mato ele. Eu tô aqui campando na escada. Não, não é nessa casa que eu tava, é na outra. Na primeira? Eu entrei no jogo. Não, eu tava na escada, na casa que a gente não tem escada, que tem pezinho. Ah, tá. Onde que ele te matou ali? Ele ia ter que tirar a sombra aqui. Na frente da pedra lá. Na frente dela tem uma... Sim, sim. Ah, mano, eu tava olhando o outro lado. O cara não bateu. O cara já te lutei. Eu tenho que lutei um baú e um corpo pra desbugar aqui as paradas, peraí. Pô, tu não pode ficar em cima da pedra, mano. Eu não tava em cima da pedra, velho. Eu tava atrás da pedra. Só que minha cabeça ficou pra fora da pedra. Tô ouvindo o passo. Ó o pelado aí, o pelado aí. Ó o cara lá dentro ainda, velho. Alguém vai na entrada aí que vocês entraram. O pelado aí. Da onde? Aqui da outra casa? É, é, é. Daí mesmo que vocês estão. Pode não poder subir aqui de novo. O que tá com mindset? É o Heros que tá com mindset? É o Marcio, é o Marcio. Eu vou subir lá no telhado de novo. Caralho, mano. Não dá pra ficar sem microfone, Marcio. Sinto muito, velho. Eu acho que ele realmente tá foda com o Marcio. Ô Marcio, tenta abrir essa porta aqui. Eu não tô conseguindo. Isso aqui, ó. Ele tem o microfone, não tem? Ele não fala, velho. É, mas eu não falo. Na casa dele é foda. Fala, cara. Tô ouvindo barulho de porta, mano. Sei que na casa dele é foda, mas tá foda. Vamos jogar com assim. Batei mais um. Boa, boa. Onde que tava? Onde que tava? Aqui embaixo. Onde tem uma bag? O cara abriu a porta. Eu vou descer ali, Marcio. É o Itakashi. Eu vou descer aqui, Marcio. O boss, o cara tava com ganda, velho. Tava no completo escuro. Pra mim, eu tava indo. Ô, Caio. Oi. Você tava com um bagulho vermelho, né? Eu tô. Eu mudei de roupa. Que isso? Você viu o charge? Eu tô vendo o corpo ali. Acho que eu tô vendo o corpo do Pelanzo ali. Alguém protege pra eu ir lutear. E aí, não tem ninguém aí perto, velho. Alguém volta aí. Onde é que você tá, velho? Bem na entrada aqui do vulcão, onde a gente abriu o buraco. Eu não tenho nem o que fazer, velho. Pera aí, qual o buraco? Você fala da outra casa? É, da segunda casa aqui que a gente raidou. Aí, ó. Ah, o Caio. Tô correndo pra ir pelado, agora que tá dia a dia. Tô cobrindo a outra janela aí. Mas eu não podia entrar, tá ligado? Eu não podia chegar ali pra lutear. Vê se a arma dele tá no chão. Olha, eu tô indo aí. Vocês querem que eu leve alguma coisa da casa? Tem tempo que tá aí. Deve ter perdido a arma. Vocês querem que eu leve alguma coisa da casa? Não, acho que não. Tá, tô saindo já ainda. What the fuck? Minha barra de tarefa sumiu. Ah, eu vou morrer de frio antes de chegar aí. Ó, tá. Você não pegou roupa, mano? Porque eu achei que não ia estar tão frio. Vê se precisa pegar a mão pra ele daí. Tem um que pegar as coisas dele aí. Não fica dois luteando não, porra. Se não chega alguém, atira aí parado. Tapezinho ali, porra. Ó. Eu vou conhecer o que eu tava. Não sei, ela tá vindo lá do outro. Mano, eu vou subir aqui. Vou tirar esse gama daqui. Porra, pouca merda da porta aqui que andou na casa. O que eu tô querendo é tirar um bagulho aqui. Não tem nada que vocês querem que eu pegue aqui. Vou ficar com a cara do... Não sei lá. Ah, eu pego. Se eu subir lá, se eu subir lá agora. Pera aí, Marcio. Eu vou aparecer aqui em cima do telhado. Atira em mim, mano. Não tem como eu entrar lá. Tá fechada a porta aqui. Valeu. Opa, parece que acertou de novo, Marcio. Mais um. Se o cara tentar sair, eu meto o chumbo nele, mano. Aqui a gente tá... Agora caiu. Caiu. Opa, o que a gente tá fazendo aqui ainda? Opa, já jogo LOL. Opa, o tempo eu jogo LOL. 2.11 Final, né? 2.11? Final. Bom, é isso? Lá pelo meio de 2.11 já jogava. Cortar umas sleeping bag aqui dos caras. Agora é atrás de você, Caio. Vou subir no topo da casa deles Não tem nada, não sei, Paulo E aí? O que tinha lá? Não misturou, o Marcio Ah, o cara caiu de novo aqui no chão Ah, não misturou Mano, se quiser eu tenho mais um Rocket aqui, velho Vocês querem que eu pegue o Rocket aqui? Não, você já pegou o Rocket Eles querem que eu pegue o Rocket Olha aí, o cara ta caindo no chão, velho Tô ouvindo isso, Pablo? Pro tipo Não, só sobrou o quartinho que o cara tá aqui dentro, tá ligado? Acho que não tem mais nada Cai isso aqui Olha que delay de diante Ah velho, ninguém trouxe um violão Eu pego aí, eu tenho inventário Eu tenho que subir ali Talvez dê Ah velho Ninguém trouxe violão A gente não tem violão Bom, só tem os caras presos aqui dentro Se quiser tem um backside de shit metal aqui Eu acho que não tem nada nesse quarto daí Que eles estão presos Ah, tem só as armas que eles estavam atirando de volta E se vocês quiserem eu levo Cara, eu ainda estou perto da casa Vocês querem que eu pegue isso? O cara falando que matou Matou dois, mano Só matou apenas É, vamos fazer, eu acho que já está bom Pegamos arma pra caralho Deu bastante coisa Pelo menos eu tenho 10 raids de sermão Alguém tinha pegado Não, eu peguei do cara lá Pô, ele deu uma lagada nervosa Nossa, você está voando aqui, caiu Ei Caiu Só bateu lá em casa Vai lá Eita, tem um cara que está no flash Acobre meu corpo Não, eu vou ver Eu morrei Caiu vai morrer, mano É? Sim, tem um cara que está no flash do outro lado Isso é muito injusto, velho Vamos presser logo, Caiu Não, velho, por que eu não consegui ver nada no pandeiro no lugar? Puta, cara, você me grapou aqui o filho da mãe Eu mudei do outro cara Não dá pra ouvir nada, velho Esses caras estão falando, poçal do caralho Quem está usando o hack, cara? Vai falar que o Heros usa o hack de novo Meu Deus Quem está falando agora? Os caras não param de chorar Quem está chorando? O cara me matou no completo escuro Eu atrás de uma tese Ele está falando que o Heros está usando o hack Quem está chorando? Está com medo, está indo O KG e o Guitakashi Mano, eu não morro Os dois de vidas estão recuperando do meu Você não é a prioridade aqui não, cara Nossa prioridade é pegar o loot aqui Você quer a prioridade? Daqui a pouco a gente vai na sua casa Você está tranquilo Eu acho que você é o próximo da lista Tem que ver lá Tem tanta gente Já fez um murinho Tem gente demais Esse margado é muito intrigante, né, cara? O cara está gritando, velho Está difícil isso aqui Não vi nada Não vi nada Eu estou, velho Mas deve ser mais feio Cadê vocês? Eu estou cobrindo o Caio Aqui fora Já estou entrando já Falta por Eu não tinha aqui tudo dentro das forneias Caio, mano Aí, eu entrei O cara atacando o flash em mim? Sim, velho Será que não dá para subir aqui? Cadê o Kow? Cadê vocês? Vocês foram para onde? Cheguei, Paulo Ah, o Harry subiu Onde vocês subiram, mano? Uou Ah, estou vendo vocês aí Ah, mata ele Ele entrou aqui Não sei como o que o Marcio fez isso a passar, irmão Ele é hacker, mano Ele subiu na parede Ai, 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 que dor E ai, 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 ai Fica marado, Paulo Cara, eu acho que tinha alguém nesse cubículo aqui, velho. Mas agora acho que... Já deu, a gente pegou bastante coisa. Vamos voltar pra casa? Acho que dá pra voltar, mano. Gente, tipo, o lucro é legal, mano. Eu tô com 4 AK aqui no inventário, 3, 2 bolt. Eu tô chegando aí, hein, cê? Vamos. Pera aí, deixa eu terminar de pegar umas coisas aqui do Pelando. Bora. Vamos embora. Cara, pode tomar tudo.